A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu, faça com que nada tenha acontecido com meu santo marido. A CIDADE NO BRASIL 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 E o Senhor tem razão, não fosse por mais nada, teria motivo de ser feliz sim. O mais velho sempre vai ser muito apegado. Onde são? A mim e ao Pai? Um é meu, Helena Nosso Por que você me negou isso? Por quê? Coitada da dona Bárbara Passou mal com o doce da Juliana Agora deve estar morrendo de aflição Com o puço do marido Coitada de mim Que pra encontrar o meu amor Tem que ficar inventando uma história Cada vez mais cabeluda Você lembra da última vez Que estivemos juntos, lembra? Não, mas eu estou dizendo juntos assim Sozinhos Lembra de cada vez nesses dois anos Sem exatamente os dias, horas, minutos Desde a última vez Eu também Mas vale a pena Cada vez que aparece oportunidade Vale muito a pena Que você inventa oportunidade Mas não vai ter que inventar muito mais Eu prometo Nós vamos fugir Eu vou encontrar um meio Sem perigo do canário vir atrás da gente Dessa vez pra sempre Eu sei E você nunca mais vai ser maltratada Nunca mais Nunca mais Eu acho que vai dar de mim Eu acho que vai dar de mim Luz em mim Eu fiz do meu coração